Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 47.200 dólares. Bitcoin está extremamente forte e consegue romper com tudo a máxima do ano para desespero dos ursos. Hoje, meu principal objetivo vai se atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Hoje, eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Bitcoin. Afinal, no diário, a gente está rompendo a máxima dos 46.000 dólares. E é importante que a gente se mantenha acima dessa região. Caso o preço consiga fechar acima desses 46, a gente vai estar confirmando o rompimento e abrindo para novos patamares. Eu sei que essa região dos 47, 48 é uma região meio chata, é uma região de topos anteriores. Lá no semanal, quando a gente olha, tem os gráficos bem lá. Lá, caras, em março de 22. Só que, sinceramente, não acho que é isso aqui que vai segurar o preço. O que pode segurar o preço nesse momento é se o otimismo muito grande voltar para o mercado. Se a gente começar a ver muitas pessoas comprando e tal. A gente vai analisar isso com calma. Mas o principal ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que agora vão aparecer um tanto de pessoas e analistas tentando achar um topo baseado numa média, baseado num topo anterior, baseado numa nuvem, baseado no que for. E não é isso que vai determinar o preço. Não é uma linha no gráfico que determina o price check. O que determina é o que os players do mercado estão fazendo. E, principalmente, o que as sardinhas fazem. O que as sardinhas fazem, normalmente o mercado tende a ir contra elas. Então a gente precisa ficar de olho agora, não na média de 100, 200, 50, 8, 9, 20, 1000. Não, a gente precisa ficar de olho no que as sardinhas estarão fazendo. Se elas começarem a comprar muito aqui, é um sinal para a gente colocar dinheiro no bolso. E é um sinal de que o topo pode estar próximo. Antes disso, a gente segue a tendência de alto. E indo para o 4 horas, eu posso até destacar para vocês essa tendência. Inclusive, o nosso trade deu certo. A gente conseguiu entrar no final de semana nesses 43 dólares. E já fechamos tudo. Acabamos fechando todo o trade até essa região dos 47. E agora, acima dos 47, eu vou estar de olho para realizar um pouco os meus investimentos de longo prazo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque nesse momento, a gente começa a subir e a gente começa a ver aquelas compras a mercado. Então repara que a gente já tem 700 milhões de dólares nesse candle no 4 horas de compra. É a maior zona de compra desde 5 de dezembro. Para o que acontece no dia 5 de dezembro? É esse topinho aqui, correto? Antes da gente ter o dump e tal. Aquele primeiro dump dos 40 mil. Então sempre quando a gente tem muita compra, é legal a gente colocar um pouco de dinheiro no bolso. Eu acho que faz sentido colocar um pouco de dinheiro no bolso no Bitcoin. Nas altcoins, eu acho que ainda não faz. Afinal, a gente ainda está com a dominância muito elevada. A gente ainda está com essa dominância próxima dos 2.300. Então é uma dominância alta. E para quem acompanha a dominância em porcentagem, nesse momento aqui, ela está em 54.5, quase na máxima do ano. Então sinceramente, eu não vendi nada de altcoin, mas sim eu realizei lucro no meu long no Bitcoin e também vendi parte dos meus Bitcoins. Beleza? Isso muito ligado a esses indicadores aqui. Porém, tem outros indicadores muito positivos, cara. Então não é porque eu estou colocando dinheiro no bolso agora que eu estou gritando topo que eu estou achando que o Bitcoin vai cair. Eu não acho. Eu não acho que a gente formou topo. Eu acho que a gente tem força para ir além. Até porque os indicadores que a gente vê aqui estão muito bons, sas. Primeiro, a gente tem a confirmação do long short ratio que está abaixo de 1 com aumento de open interest nas últimas horas. Sensacional. A gente tem essa compra e essa liquidação muito grande que é um fator de perigo. Sem sombra de dúvida, por isso a gente colocou dinheiro no bolso. E um fator legal também que eu vejo é a divergência bullish no nosso CBD. Primeiro, no longo prazo, a gente tem uma divergência bullish no CBD aqui. Total. O azulzinho é o mercado comum todo. Não são as instituições, igual muita gente está falando nos comentários. É o mercado todo. Pega a sardinha, pega a instituição, pega todas as compras e vendas. Repara que quando a gente estava aqui nessa região dos 45 mil dólares, esse CBD estava nessa região. Agora ele está abaixo dessa região. Só que o preço está acima. Isso é uma divergência bullish. Divergência bullish que, inclusive, a gente pode argumentar aqui que está sendo minimamente confirmada por um open interest. Então isso é um bom indicador. Outro indicador positivo que eu vejo aqui no próximo prazo é que, beleza, obviamente a gente tem que ter compra-mercado para... Muito raro a gente não ter compra-mercado do mercado como um todo em movimentos tão fortes assim. Mas as sardinhas estão vendendo. Essa linha rosa aqui são as sardinhas. E olha isso aqui interessante, caras. O preço, ele estava aqui brigando nessa região dos 45 mil e duzentos dólares. Bem aqui. Olha o que as sardinhas fazem dessa região. Lá, 8,50 aqui. Repara que a linha só cai. Mas, cara, o Bitcoin só subiu desde de manhã dos 45 mil e duzentos dólares. O que as sardinhas estão fazendo? Elas estão cometendo erros. É isso que as sardinhas fazem. É isso que a gente tenta tirar vantagem no live trading, tá bom? Eu sei que muitas pessoas entraram no membros. E alguns nem no membros entraram ainda. Mas o live trading também é uma ótima opção para vocês conseguirem pegar essas variações em prazos menores. Ok? Para quem é mais trader, para quem acompanha o dia a dia, é uma boa opção. Já para você que é membro, você deve estar feliz da vida com as compras que a gente fez ontem, as compras que a gente fez no final de semana e agora está tudo no verdinho. Então, eu diria que a situação é boa. A situação é boa para o Bitcoin. Eu acho que se a gente formou um topo aqui, foi um topo local. Nem por isso eu não vou colocar dinheiro no bolso, porque como eu mostrei para vocês, a gente tem muita compra e muita liquidação. Isso são meus gatilhos para realizar um pouco de lucro, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês também, são as ordens das instituições. E o curto prazo do Bitcoin. Vamos primeiro para o curto prazo do Bitcoin, depois a gente vai para essas ordens das instituições aqui. Então, vamos lá. No curto prazo do Bitcoin, cara, o que eu pensaria? Eu traçaria este fio aqui, dos 43. Porque, como eu disse para vocês no vídeo de mais cedo, não é meu cenário base o Bitcoin perder os 43 mil dólares. Para mim, teria que ter algo relacionado ao ETF, que praticamente está aprovado. Vocês estão vendo, né? Gary Gensler tweetando. Aí aparece outra pessoa da SEC tweetando. Ah, meu Deus, cuidado com criptomoedas. Uma mó zoeira, né? Agora eles estão alertando, né? Mas, só se tiver alguma coisa muito fora da curva, tá? Parece que a gente vai ser aprovado até antes do dia 10. Então, a situação é bem legal aí, em relação ao ETF. Então, obviamente, a gente precisa esperar. A primeira coisa é o fechamento desse candle, né? Fechar acima, cara, dos 46, 500, já seria bom demais. Acima dos 47, nem se fala. Seria um comprimento maravilhoso. De qualquer maneira, eu volto com o vídeo mais tarde, porque a gente vai ver essa retração aqui, ó. Se essa retração acontecer nos 45, 700, 45 mil dólares, pode ser mais um long no Bitcoin, ok? A gente vai sim cogitar esse long. Apesar de ser um long bem mais arriscado do que a gente pegou aqui, eu acho que pode ser um long válido, beleza? Então, a gente discute caso o preço volte aqui. Quer dizer que essa é a maior probabilidade? Não. Igual eu estou falando com vocês, caras. Eu estou colocando dinheiro no bolso nos 47, não é porque eu acho que é a maior probabilidade o preço despencar, não. Eu estou colocando porque eu estou seguindo uma estratégia clara e medida onde eu tenho que colocar dinheiro no bolso e onde eu tenho que comprar. E por que a gente coloca dinheiro no bolso, caras? Por que eu gravei 12 vídeos de altcoins aqui para o YouTube e todos eles eu estava falando de colocar dinheiro no bolso, colocar dinheiro no bolso? Porque a gente fez vendas, cara, dezembro ali, praticamente dezembro inteiro. Vendemos todas as altcoins, menos o ETH. Porque as vendas, elas não são vendas para eu vender para sempre e falar assim, nunca mais eu quero comprar, por exemplo, o ponto que a gente vendeu muito foi a NIR. Nunca mais eu quero comprar a NIR. Não é isso que a gente faz, caras. A gente faz as vendas dessas criptos porque a gente sabe que a gente está em um mercado extremamente volátil e que é de suma importância a gente gerar caixa para aproveitar quando o preço cai. Então estava todo mundo falando como que você vende NIR a 3, depois como você vende NIR a 5, sendo que a questão não é a 3 ou a 5, a questão é ir vendendo aos poucos para fazer caixa. Porque é só fazendo caixa que você vai ter coragem de comprar quando cair. Ontem a gente estava comprando tudo, por quê? Porque a gente tinha vendido tudo. A gente tinha feito muito caixa na alta. Então quando a baixa aparece, a gente está tranquilo para seguir uma estratégia, utilizando esse caixa para fazer compras. Então quando eu falo de, oh, estou realizando lucro, estou colocando dinheiro no bolso, não é que eu nunca mais vou comprar essas criptomoedas ou o próprio Bitcoin, não. é que eu estou fortalecendo o meu caixa para eu estar preparado e executar a minha estratégia sem problemas em dias ruins, igual foi um dia muito ruim ontem para as audições. Beleza? Então considerem a realização de lucro como algo natural de uma estratégia que não dita só compra. Se você tem uma estratégia que é só compra, 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 e não te fala quando vender, você não vai ganhar dinheiro no mercado. Eu te falo isso porque eu já vi muito holder desistir, eu já vi muita gente que faz DCR, não ir a nenhum lugar. Então você precisa sim ter uma estratégia de compra, legal. Mas você precisa também ter uma estratégia de venda. E mais do que isso, se você quiser entrar no menos, eu vou te apresentar os gatilhos que nós utilizamos para fazer essas estratégias de venda e fazer o nosso caixa e depois fazer as compras, utilizar esse caixa nos momentos importantes. Como eu mostrei para vocês, ontem, caras, a gente basicamente comprou tudo. E eu sei que várias pessoas não estavam comprando. Por quê? Porque estavam com medo. E por que estavam com medo? Porque não tem uma estratégia clara para fazer as compras. Então ontem para os membros, olha só o que a gente falou aqui. Saudações. Audcoins no décimo dia de queda seguida em relação ao Bitcoin. Esse é o momento que muitos de vocês estavam esperando ansiosos. Portanto, agora temos que colocar a estratégia em prática. Lembrem-se, as vendas que fizemos de praticamente todas as audcoins da carteira serviram para criar nosso caixa, que é utilizado em dias como este. Vejo boas oportunidades de acumulações. Muitas das moedas estão nos fundos ou além dos fundos das zonas de compra. Estou fazendo compra de praticamente todas as audcoins que formam novos fundos. A ideia é rebalancear os investimentos nas zonas verdes de quarta-feira que a gente mandou aqui nos trades e reds, caras. Então, assim, eu acho muito importante vocês entenderem que não precisa seguir a nossa estratégia de compra e venda, mas tenha uma estratégia para comprar e vender. Se tiver só uma estratégia só de compra ou só de venda, tem gente também que vende tudo caçando topo. A ideia é errada, cara. Então, tenha uma estratégia para dias assim você conseguir curtir também, em dias maravilhosos assim. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. Eu vou deixar o link do membros e do live trading aqui embaixo para quem se interessar. Forte abraço. E se não tiver musiquinha hoje, eu sou maluco. Bitcoin, Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't have I say we going down to 1k, but Mr. Novogratz Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.